Um dos principais DJs do Rio de Janeiro foi condenado por associação ao tráfico de drogas. A decisão da justiça foi alvo de críticas da OAB e de movimentos sociais, que acreditam que o caso é uma tentativa de criminalização do funk. Olha isso, mano. Olha, John, sabe o que mais me impressiona, né, mano? É que desde o Furacão 2000, esse preconceito, essa perseguição contra o nosso funk, mano. Isso é muito louco. 20 anos se passaram e as pessoas ainda tentam criminalizar o funk. Uma das culturas mais fortes do nosso país, onde a gente está sendo reconhecido hoje internacionalmente. O mundo todo fala sobre o funk. E a gente vê as pessoas tentando fazer isso com o funk, sacou? Querendo marginalizar um movimento. Tinha que acabar, mano. Um movimento que gera emprego, um movimento que leva alegria, que leva... Cara, não dá pra entender. John, sabe o que poderia ter, mano? Fala pra mim, irmão. Dá um papo. Então, DJ, lança pra ela uma sequência braba. Prepara o beat, aquele ponto, dá uma acelerada. Pesa na vibe, 150, vem na ritmada. Prata novinha, chama as amiga pra mexer a raba. Tão bem jogando. Tão bem jogando. Jogando, jogando, jogando. Jogando, jogando. Então vai! Senta, senta, senta. Vai sentando. Quica, quica. Vai quicando. Desce, desce. Rebolando. Sensualiza. Prova aí. Senta, senta, senta. Vai sentando. Quica, quica. Vai quicando. Desce, desce. Rebolando. Sensualiza. Prova aí. Senta, senta. Vai sentando. Quica, quica. Vai quicando. Desce, desce. Rebolando. Sensualiza. Assim vai! Então DJ, dança pra ela uma sequência braba. Prepara o beat, aquele ponto, dá uma acelerada. Pesa na vibe, 150, vem na ritmada. Prata novinha, chama as amiga pra mexer a raba. Tão bem jogando. Jogando, jogando. Então vai! Senta, senta, senta. Vai sentando. Quica, quica. Vai quicando. Desce, desce. Rebolando. Sensualiza. Prova aí. Senta, senta, senta. Vai sentando. Quica, quica. Vai quicando. Desce, desce. Rebolando. Sensualiza. Então vai! E aí, John, John? Brizou? É disso que eu tô falando. Mal vibe, cara. Bagulho de verdade, a vera. Foguete no terreno. Jamais, sempre é cima. Tchau. Tchau. Obrigado.